Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje, como vocês podem ver, não tem ninguém aqui em casa. Mano, é um final de semana lindo, lindo, lindo. A gente está prestes agora a ir lá pra fazenda, como vocês sabem, tá ligado? E, gente, eu quero fazer uma coisa muito, muito massa. Todo mundo, mano, já tá trajado de fazenda. Eu já comprei minha roupa de agroboy, o Renato já comprou, o Renan já comprou, a Dani já comprou, o Nando MX já comprou, o Tiago já comprou, o Teco já comprou, o Coronado, o Gui, o Gabs. Mano, todo mundo da casa já comprou, tá ligado? A única pessoa que falta nesse momento é o James, tá ligado? E o James, ele não comprou ainda e na fazenda tem que ter roupa de fazenda, tá ligado? Até porque lá pode ter cobra, pode ter algum bicho peçonhento e, mano, lá só pode andar de bota, não pode andar tipo de chinelo ou de tênis, porque, mano, se for picado com uma cobra ali, uma cascavel, já era, tá ligado? E também mais pra entrar no clima de fazenda, mano, tem que ter um chapéuzão pra não tomar sol na cabeça, tem que ter uma roupa da hora, tá ligado? Uma calça, mano, um bagulho bruto sistemático. Então, hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou presentear o James, o meu editor, mano, com várias roupas de cowboy, tá ligado? Jamie, tá ligado, né, meu parceiro? Você mora no meu coração. E, véi, vamos lá na loja, eu já falei pra ele se encontrar comigo lá já e, mano, eu vou deixar ele escolher tudo o que ele quiser na loja. É tipo um dizendo sim pra tudo na loja pro meu editor. Jaminho, é nóis, tamo junto, bebê. Chama a rapaziadinha o seguinte, mano, tô aqui no site da Blaze pra mostrar como que joga na Blaze. E lembrando, tem que ser maior de 18 anos, jogue com responsabilidade, aqui no site da Blaze você pode ganhar ou perder, demorou? Então, bora jogar, rapaziadinha. Então, já clica aqui, ó, no primeiro link na descrição do vídeo, já faz o seu cadastro usando o meu código, que é LEO2022, pra você ganhar bônus. Bônus de boas-vindas de até mil reais e quarenta rodadas grátis, demorou? Feito isso, papai, você já vai ter dinheiro aqui na sua banca, certo? Mano, pra depositar é bem fácil, só você clicar aqui em depositar. É pelo Pix o depósito e também o saque na hora que você ganhar o dinheiro aqui na Blaze, demorou? Saque, é bem fácil também, só clicar nesse bonequinho, clicar aqui em sacar e também é pelo Pix, já cai direto na sua conta, papai. Então, bora jogar, porque hoje, meus amigos, eu quero forrar aqui no Crash, mano. Então, bora jogar no Crash 1, rapaziada, que é meu jogo favorito aqui na Blaze. Vou colocar aqui, ó, mil e quinhentos na quantia. Comecei o jogo. Ah, LEO, eu nunca joguei, como que funciona esse jogo, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Conforme ele vai subindo, ele vai multiplicando o seu dinheiro e você pode parar a hora que você quiser. Você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar, igual aconteceu agora. Se o jogo crashar e você não tiver retirado, você perde, tá bom? Então, vamos lá. É agora, papai. Bora lá, bora lá, bora lá. Subiu, subiu, subiu. Mano, lembrando que você pode tirar a hora que você quiser, tá? Isso aqui é muita sorte, então, ó, não seja ganancioso. A graça é essa, você, tipo assim... Ai, meu Deus do céu, tirei. Tá dando 2x, ganhei 3.270, rapaziada. Tipo assim, às vezes você quer ser ganancioso pra ganhar mais, só que se você for muito ganancioso, você pode perder tudo que você colocou, tá ligado? Então, fica esperto. Então, bora, mano. Vamos pra mais uma. Ganhei o dobro, deixei até 2x. Ganhei 3 mil. E agora eu vou de novo, papai. O bom é que se eu perder agora, eu vou perder o dinheiro que eu acabei de ganhar. Então, não tem problema. Então, vambora. Vambora, vai... Ixi, perdi. Perdi, perdi. É isso, pai. Mano, agora eu vou ganhar. Eu vou... Mano, eu vou ser mais confiante agora. Eu vou deixar até 3x, rapaziada. Vambora. Vai subindo, vai subindo. Olha o meu dinheiro multiplicando. Olha o meu dinheiro multiplicando, rapaziada. Esqueça tudo, papai. Vambora. Até 3, hein. Eu não vou... Mano, se não for até 3, eu nem vou. Vai, até 3, até 3. Esqueça tudo, papai. Sim. Tômit. Tômit, tômit, tômit. Mano, 4.650. Essa aqui subiu muito, rapaziada. Ó, subiu até 4,26. Esqueça tudo. Vamos mais uma? Tô com 10 mil na minha banca já. Fiz a boa agora, hein, papai. Mano, acabei de fazer a boa. E lembrando, você não precisa esperar chegar no 2x. Se você quiser chegar a 1.5 e já tirar e se achar que já tá bom, tá top, ó. Não precisa ser ganancioso pra ganhar dinheiro, tá ligado? Ó, tirei 2.370. Mano, é muito. Tipo, foi muito rápido, ó. De lucro, eu tive 870 reais. Mas lembrando que isso aqui tudo é sorte. E também você não pode ser tão ganancioso assim, né, rapaziada. Vamos colocar a mão na consciência. Você não vai querer deixar chegar até, tipo, 40x, tá ligado? Tem vezes que acontece, mas tem vezes que não. Rapaziada, agora que eu fiz a boa, é o seguinte. Vamos dobrar a aposta. Eu coloquei 3 mil aqui. E quando subir pra 2x, eu vou fazer 6 mil reais, tá ligado? Então, bora, 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 que agora eu vou forrar aqui na Blaze, papai. Mano, agora o bagulho vai ficar louco. Agora o dinheiro é alto, mano. Agora, meu parceiro. Bora, 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 bora. Eu simplesmente tô colocando tudo que eu ganhei até agora, tá ligado? Então, bora, bora. Já tô com 4 mil, 4,500, 5 mil, 6 mil reais eu tiro. 6 mil reais eu tirei. Sim! É isso, papai. 6,270. Mano, acabei de dobrar a minha banca, tá ligado? Tava com 7 mil reais, agora tô com 14. Vamos mais uma? Só que agora eu vou tirar rapidinho. Mano, deixar no 1 ponto alguma coisa eu vou tirar, ó. Ó, se liga. 1.5. 1.5 eu tiro. 1.5 eu vou tirar, hein? Tirei. Tirei. 4 mil e 500 reais, rapaziada. Ó, e não foi no 2X. Mano, eu tirei no momento exato, tá ligado? Mano, eu tô muito bom no Crash hoje. Só com 16 mil reais. Vambora, vamos lá mais uma. Bora, 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 bora. Mano, eu tô muito bom no Crash hoje. Esqueça tudo. Eu vou tirar no 1.8. 1.8 eu vou tirar. 1.8 eu vou tirar. Ah, no 2, vai. No 2, vai. Tirei. 6.300 eu tive de lucro, rapaziada. É isso, rapaziada. Esse aqui é o Crash, tá ligado? Mano, é o jogo que eu mais gosto de jogar aqui na Blaze. Vocês viram que... Mano, eu ganhei, eu perdi, mas você tem que ter a intuição certa de na hora de retirar o seu dinheiro pra ter seu ganho, tá, rapaziada? Não seja ganancioso, tá bom? Mano, vai de pouquinho em pouquinho. Porque, mano, eu tava com 7 mil reais, agora eu já tô com 19. É assim que joga, mano. Tem que saber jogar. Não é pegando todo o dinheiro e colocando de uma vez, não. É isso. Eu joguei do meu jeito, você joga do seu jeito, joga com seus amigos. É muito massa quando tá todo mundo jogando. Vai cada um de uma vez. E é isso, mano. Bora jogar na Blaze. Lembrando que é só pra maior de 18 anos. Usa o meu código. Leo2022 tá aparecendo aqui na tela. E também o suporte da Blaze é 7 dias da semana, 24 horas por dia, pra te atender caso você tenha alguma dúvida, demorou? Agora pra sacar é só vir aqui em cima, vir em sacar. Vou colocar meu Pix e já vai cair direto na minha conta, rapaziada. É isso, rapaziada. Se você gostou da Blaze, já clica no primeiro link aqui e bora jogar. Chama, rapaziada. Já cheguei aqui na loja. Mano, olha só que loja incrível, mano. Esqueça tudo, papai. E o Jamie aqui já tá escolhendo as roupas dele. Tá preparado, Neme? Tô ansioso, rapaziada. Tô ansioso? Nossa. Vambora, papai. Vamos comprar, hein? Mano, ó, pode escolher cinto, bota, calça, chapéu, mano, boneca, camiseta, camisa xadrez, dessa daqui que eu tenho, ó, pra pegar. Mano, literalmente hoje é dizendo sim pra tudo na loja Country pra você, Jamie. Ah, ela escolheu igualzinho. Fechou? Igualzinho mesmo a cor, né? Mas vamos mudar, né? Mano, pode escolher. Se você quiser, ó, tem um moletom também, ó. Não, mas eu acho que esse aqui não é melhor. Esse aí aparece mais no tele. Esse aqui já é mais... Esse aí é mais Country, né? É. Fechou, papai. Aí, rapaziada, o Jamie vai escolher. Vamos ver como que ele vai ficar e depois a gente vai ver como que o Jamie vai ficar de Country, meu parceiro. Qual que você tá gostando aí? Mano, esse aqui é foda também. Massa, né? Mano, essas roupas Country é muito massa, véi, depois você clica no corpo. Tipo assim, a gente não tá acostumado a usar, tá ligado? Mas depois que começa a pegar gosto, fica muito massa. Então vambora. Vamos escolher um chapéuzão também pro James. Você prefere como? Mais desse jeito assim ou você prefere preto? Preto, né? Preto? Acho que o preto é melhor. Mano, tem vários chapéus aqui, ó. Vários, vários, vários. Bonito, né? Chama. Chama, papai? Vambora. Vou escolher um aqui. Mano, vai escolher no seu kitzão e depois eu quero ver como que vai ficar no cedo. Demorou? Fechou, né? Fechou? Mexe macho, papai. Jamie, já tá preparado, irmão? Pronto. Tá pronto? Pronto. Três, dois, um. E com vocês e pra vocês, James Cowboy! Vamos, amigos. Aqui é só boião, tá, parceiro? Esqueça a fila, velho. Aí sim, velho. Ó, ficou chato, hein? Ficou massa, hein? Mano, vamos ver uma pista de cowboy assim. Mano, você tá massa, hein, pai? Nossa. Juro. Olha isso aqui, rapaziada. Adorei, hein? Uma bota nova, calça, cinta, a fivelona do bicho, bruto, sistemática. Chama, eu nem sei como é que põe isso aqui, se eu põe certo. Não, eu acho que tá errado. Esse aqui você tem que tirar, ó. Se ele colocou duas, velho, é só uma. Meu Deus. Essa aqui você tira, essa aqui você coloca. Mano, essa blusa aqui ficou chave, hein? Essa aqui... Cowboy. Igual a cada dos seis lá. Nossa. Só que eu coloquei outra cor, né? Muito massa de mim. Você pegou um chapéu e usou um preto? É, um preto. É o primeiro que eu vi ali, né? Não sei. Mas tem que ver em uma opção, se tem... Mano, de verdade, eu acho que combinou, mano. Eu juro. Vai lá, moça, pra namorada. Vai lá. Vamos ver se a namorada vai gostar. Aí, ó. Chama. Chama no cowboy. Bruto, sistemático. Hoje tem. Hoje tem. E aí, gostou? Gostei. Tá bonito? Ficou bonitão? Sim. Agora dá pra lhe parecer mais pouco isso aqui. Lógico que dá. Você põe engaja já, ó. Chama. Vai desse jeito. Ficou massa ou não ficou? Muito legal. Nossa, Leal, obrigado. Oi, Jamin. Fechou? Tem mais coisa ainda que você falou, né? Essa aqui que você escolheu? É. Mano, ó, o Jamin escolheu então essa. Isso aqui é blusa ou camiseta? Como é que chama isso aqui? Xadrez aqui? Camisa. Camisa? Pegou essa camisa. Essa camisa. Pegou essa camiseta pra usar lá, porque, mano... Ele falou pro Renato que isso aqui é do sítio, né? Que ele falou que quem chegar com roupa diferente lá, ele vai... Rasgar. Ah, é verdade, mano. Isso aqui, ó... É camisa pra gente usar no dia a dia lá. Pra... Mano, tem que ser roupa de cowboy, tá ligado? É, se chegar com umas roupas aqui. Ó, Texas. Tá ligado? Texas. Tipo, é roupa de cowboy. Texas. Eu até peguei umas pra mim também. Jamin pegou Texas. Texas, assim? Mano, é muito massa essas camiseta. Parece que tá na gringa. Aham. Mano, é muito, muito, muito chave. Tipo, quando você tá com essa roupa inteira. Tipo, calça, fivela, bota, chapéu e coloca uma blusa assim de cowboy. Tipo, já caracteriza, tá ligado? Eu peguei um chapéu pra mim também. Ó, peguei esse chapéu aqui. Que é igualzinho que eu tô, só que o que eu tô é... Já tá sujo, ó. Olha a diferença. É, e suja bastante. Você vai ter que comprar direto esse aqui. Os pretos é uma vez só que compra, né? Nunca mais. Tipo, eu gostei muito desse formato de chapéu, então eu vou comprar mais um. E eu peguei... Mano, olha o que eu peguei, véi. Eu não brinquei. O que você pegou? Olha isso aqui. Vamos ver. Mano, eu peguei igual a essa que você tá usando aí, Jamin. Nossa, quero ver, hein. Só que rosa, mano. Olha isso aqui. Nossa. Essa aí é a sua cara. Mano, vai ser arrevoado na fazenda. Que eu vou usar isso aqui, ó. Nossa. Arrobaladinha da fazenda. Mano, isso aqui eu quero usar no dia especial, véi. Nossa. Vai chamar atenção, mano. Essa é bonita, mas chama atenção mesmo. Olha, é florescente. E aí eu peguei, ó. Peguei pra mim essa camiseta. Eu peguei mais camiseta preta, ó. Porque ela não dá pra ficar usando igual você tá usando, tá ligado? Tipo, essas assim, essa aqui é muito cara, mano. Essas aí é rubi que cara. Essa aqui custa, mano, R$300 cada camiseta dessa. Aí, mano, pra usar no dia a dia. Peguei... Esse tipo de camiseta aqui pra usar, ó. Tá vendo? Olha que massa. Nossa. Massa, né? Nelore. Não é do Nelore? Parece o Boi Nelore, não parece? Parece o Boquinha. Mano, é isso. Esqueça tudo. Pra mim, só vou pegar algumas camisetas que estavam faltando. Eu peguei uma calça também. Tipo, eu tô com medo de ficar lá sem calça, tá ligado? Sujar, a gente vai ficar no bairro o dia inteiro. Sujar aí eu ficar sem roupa. Lá não tem lavanderia, não tem nada pra lavar roupa. Então, eu peguei algumas roupas pra mim. Aproveitando já, pegando tudo pro James. Cadê essas calças? Deixa eu ver essas calças. Você pegou uma. Pegou quantas calças? Peguei mais duas aqui, ó. Top. Ah, era? Essas duas? Pegou três calças, então. Isso, três calças. Três calças, uma blusa, duas camisas... Blusa, não, né? Como que chama isso aqui? Camiseta grande? Camisa. Camisa. Uma camisa top e aí duas xadrez e várias camisas. Não vai pegar nenhum boné? Quer um boné? É. Ah, boné não, não. Não, esse é um boné, esse aqui, ó. Você vai usar só o chapéu, ó. Fechou, então. Zerou? Zerou. Zerou o mesmo? Vamos ver quanto que deu? E aí, filha? Hoje tem ou não tem? Hoje tem. Hoje tem, ó, parceiro. Aí, ó, tá vendo? Copó aí, filha. Mulher, vamos ver quanto que deu tudo? Valei. Ajuda ele. Ó, ele tá vendo como ele... Eu falei, sei que não era assim. É, quase todas. Não, pera aí. Ele colocou... Você viu? Tá vendo o menino do jeito que é? Eu não sei nada. Esse aqui, rapaziada, ó. Tem que tirar a fivela e esse negócio aqui, ó. Não é junto. Tira o cinto aí pra ele arrumar. Tirar esse aqui, ó. Eu peguei combinando com esse aqui, ó. Pô, verdade. Ele colocou junto, Zê. Ele colocou... Não tinha como tirar esse aí? Não, ele... Aí ele coloca só esse aqui, entendeu? Eu achei que esse aqui não saía, não. Que legal. Aí na hora que você não quiser mais usar a fivela, você coloca só isso aqui, entendeu? Entendeu? Leva isso aqui, ó. Agora que eu entendi, cara. Agora eu saquei. Agora que eu entendi. Ai. Ó, vamos ver quanto que deu o meu. E a gente vai ver quanto que vai dar o dele, tá bom? Fechou? Rapaziadinho, o meu deu 579. Passar no crash, né, meu parceiro? Porque, ó, tá fácil pra ninguém. Aí, ó, tá vendo? O que aconteceu agora? A vista. Agora vai. Verifica o seu cartão de lease. Eu quero estar com o formogamento. Ué, não tá passando, meu parceiro. Passa muito. Passa no Pix, então, moço. Eu não queria gastar esse dinheiro, esse mês, mas tá bom. É, rapaziada, vamos fazer o Pix. 579,70. Foi isso. O dele deu esse? Deu. 1.808. Cadê o James? 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 Que roupa, meu filho, pode deixar aí. Não, é dizendo não agora o vídeo. Não é dizendo sim, mas... Quentão? Quentão, quentão. Foi só a bota que você pegou. Sério? Tá de roupa? Tô tirando. 1.880. Tá, pega. Sério? Sério? Eu achei que ia dar uns 800. Moço do céu, vou falir. Meu Deus do céu. Rapaziadinha, chorei, 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 até que eu paguei 1.690. Aí, meu banco até mandou mensagem pra mim perguntando se eu não tô sendo assaltado. Tá vendo? Mano, paguei. Jemim, tá pago, bebê. Obrigado, hein. Pra você começar a fazenda no estilo, pai. Ficou? Trajado. Trajado. Fazenda nova, projeto novo. Tudo novo. Supa nova, tudo novo. Já era. Aí, ó. Já tá dobrando, separando tudo. E é isso, bebê. Parabéns. Obrigado, hein. Venha nessa nova fase na nossa vida aí. Vai ser massa pra caramba. A gente vai ficar agora uns 10 dias lá na fazenda. 10 dias? É, 10 dias. Eu adoro. Passar uma temporadona lá. Não, 10 dias não. Acho que a gente vai até passar mais. A gente vai passar tipo uns 15. Vai ter nágua? Vai. Ah, então tá bom. Vai ter nágua. Mano, não vai ter nada. A gente vai ter só a gente, a casa, a natureza, os cavalos, tá ligado? Tipo, a gente não vai ter nem internet direito lá. Então a gente vai ficar isolado do mundo, vivendo na fazenda, tá ligado? Essa parte da nossa vida vai ser muito, muito massa. Vai ser, acho que uma nova etapa. E eu quero viver cada momento, mano. Quero, tipo, curtir. Quero andar de cavalo, acordar cedo. Tirar leite do boi, tá ligado? Várias coisas que eu quero. Ah, você vai conseguir? É, parece que eu consegui porque faz um negócio lá e é diferente. Aqui a gente fica na cidade, é só estresse. Correria, né? Correria o dia inteiro. Lá é paz, tem até as estrelas, assim, nas mortes. Que dia é perfeito. Vai ser massa. Parabéns, Jemim. Obrigado, pai. Tamo junto. Mulher, muito obrigado. Valeu. E, ó, tá ligado, né? Dá um trato no bicho que ele vai ficar fora. Depois quem vai dar um trato nele sou eu. Na fazenda. Vai ficar fora um dia, filho. É isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Rapaziada, até a fazenda, papai. Tchau. Tchau.